Da Muuu Bom... Isso aí... Acabamos de fazer o trecho Final da música Quando Eu Era Um Peixinho Da Palavra Cantada Repara que nesse trecho Temos vários momentos Onde a sustentação do som das notas É bastante longa Mas por quanto tempo A gente consegue emitir um som De forma sustentada? A gente consegue fazer notas mais longas Sem se sentir ofegante? Como podemos otimizar a nossa expiração Pra gente conseguir fazer isso? Já repararam que alguns cantores Parece que não fazem esforço nenhum Quando eles estão cantando? Pois bem... O assunto de hoje no Dicas e Curiosidades Sobre a voz e o canto É o famoso apoio Complementando a informação do vídeo passado Onde falamos sobre a respiração Hoje falaremos sobre a sequência desse assunto Que seria o apoio Mas o que seria o apoio? Talvez você já tenha escutado termos como Cantar de forma apoiada Ou cantar com diafragma, etc O que significam essas coisas? Cantar com apoio É cantar soltando o ar de forma sustentada Pra que sua afinação fique sempre estável A sustentação de uma nota por um tempo mais longo Só se consegue quando o som está bem apoiado Ou seja, quando sua expiração está numa pressão Ou num fluxo de ar sempre constante E pra isso o papel da musculatura abdominal Que sensibilizamos no vídeo passado É muito importante Se voltarmos a nossa atenção Para o nosso tronco A gente entende que ele é dividido em duas partes A parte de cima é o tórax E a parte de baixo é o abdômen O abdômen foi exatamente a região que a gente sensibilizou No vídeo passado Onde falamos sobre respiração No meio existe um músculo Que tem um formato Que parece um guarda-chuva aberto Mais ou menos desse jeito E ele sustenta a base dos pulmões O nome desse músculo é diafragma Esse é um músculo que contrai involuntariamente Quando estamos com soluços Ou por exemplo Quando vamos apagar as velas de um bolo de aniversário Precisamos soprar com mais força Para conseguir fazer isso Esse sopro Ele ganha mais força Se ele é feito com o auxílio dessa musculatura Se levarmos a nossa mão Até o final do nosso osso externo A gente vai chegar a um local Que é conhecido como região epigástrica Aqui onde fica molinho Sem o osso Onde fica só a musculatura Se soprarmos com bastante vigor Mantendo a mão nessa região Vamos observar uma pequena contração Dessa musculatura Se conseguimos controlar essa contração Com um simples sopro Com treino Nós vamos conseguir otimizar esse controle E aplicá-lo direto no canto Isso quer dizer que qualquer nota musical Ou frase Deve ser cantada com pressão Essa pressão é garantida Pela musculatura abdominal Que sustenta a base dos pulmões Quando contraída Ela joga esse ar em formato de som Para fora Se você simplesmente esvaziar o seu ar Sem essa contração Você não vai conseguir manter nenhuma afinação Nem sustentar qualquer nota Por algum tempo Existem vários tipos de exercício Para aprender a controlar essa musculatura Os mais indicados são os de vibração Por exemplo Pegando qualquer Melodia Qualquer nota E a gente vai simular Fazendo vibração de lábio Vamos fazer uma vez? Um, dois e... Reafinoa Você também pode fazer, por exemplo Vibração com a língua Vamos desse tom mesmo Um, dois e... Se você levar sua mão lá para a região epigástrica Enquanto você estiver fazendo a vibração Você vai perceber um certo... Uma contração da musculatura Ela fica um pouquinho mais rígida Isso quer dizer Que a sua musculatura já está trabalhando Em prol do seu canto Quanto mais treinarmos esse tipo de exercício Mais sensível vamos deixando a percepção Da nossa própria musculatura Vamos ganhando mais controle Para fazer diferenças de pressão Cada vez mais sutis E com isso Vamos conseguir melhorar Cada vez mais O nosso jeito de cantar Agradeço a presença de todos E até o próximo vídeo Agradeço a presença de todos Agradeço a presença de todos Agradeço a presença de todos dejarem às exemplos Agradeço a presença normalmente Agradeço a presença de todos Agradeço a presença de todos Agradeço a presença de todos Obrigado.